Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já deixei seu like para fortalecer Então vamos de live, estrago para vocês as principais lives que rola nesta quarta-feira Dia 23, acha que faltou uma live? Claro que você pode deixar aí nos comentários Mas se é longa, vamos pro vídeo E hoje tem live, live do podcast ao vivo no Youtube Com o convidado, o Pedro Vale, a partir das 18h ao vivo aí, é no Youtube Podcast Hoje também tem a live, pode pá, ao vivo também no Youtube, às 19h com o convidado Luan Santana, falei Luan Santana hoje galera, ao vivo no pode pá, a partir das 19h você não pode perder Comenta aí que vai curtir, deixa aí seu like, vamos para a próxima Hoje também tem a live, a JuFest, ao vivo no Instagram, às 19h30 com Santiago Vini E a partir das 19h30 com a JuFest e o Instagram Então esses galera são os principais lives de hoje Hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022 Acha que faltou alguma live? Claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista Pra todo mundo ficar sabendo Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau